Pessoal, aula 26 do nosso curso de marcenaria. Hoje nós vamos fazer um gabarito. Você vai aprender a fazer hoje um gabarito para cortes em 90 graus. A diferença desse gabarito de hoje é que, além dele cortar em 90 graus com exatidão, também servirá para cortes contínuos, cortes repetidos. Por exemplo, eu preciso cortar várias peças do mesmo tamanho em 90 graus. Com ele será possível fazer, nós vamos ganhar muito tempo com esse gabarito. Além de outras diferenças que esse gabarito oferece. Você vai aprender a fazer ele hoje. Ele é muito simples, mas ele nos traz muita facilidade e muito ganho de tempo no trabalho. E nós vamos para a bancada, para aí sim iniciarmos a aula 26. E você aprenderá as várias possibilidades de fabricar esse gabarito. E as vantagens que ele possui em relação aos gabaritos comuns de cortes em 90 graus que você conhece. Bom pessoal, essa daqui é aquela nossa plataforma que nós fizemos. Que tem os dois parafusos na frente e os dois parafusos atrás. Que você faz a elevação e a diminuição da altura da nossa lâmina, da nossa lâmina de serra. Para quem fez essa peça, como eu já te disse, ela tem que ser totalmente quadrada. Ela tem que estar no esquadro para dar certo. Você se lembra que é importante que as duas pontas da serra batam exatamente com a borda dessa peça de MDF. Ou se for de compensado, para que dê certo o que nós vamos fazer agora. Agora sobre ela virá o nosso gabarito. A nossa chamada mesa deslizante. Ou como alguns chamam, o crosscuting. Esse sistema que vai ser feito hoje também servirá para aquelas serras de bancada mini. Como eu já disse, aquele modelo DeWalt, aquele modelo de serra da Makita, aquele modelo Bosch, Skill, Wander, Stanley. Ou seja, para aquele teu modelo tradicional que tem as duas canaletas nela. Para que você não precise fazer essa plataforma. Também poderá ser feito e adaptado para aquele modelo. Esse modelo aqui eu fiz para quem tem a caseira. Aquela que não tem as duas canaletas. Aquelas duas ranhuras que nós instalamos ela para correr. E que não tem aquela manivela que faz a serra descer e subir. Bom, para quem fez a plataforma. Eu vou explicar primeiro como é que funciona para a plataforma. Para esse tipo de plataforma. Eu alterei a posição da câmera para que você veja melhor. Essa é a peça. E eu fiz ela com um sarrafo de 8 centímetros de pinos de obra, resto de obra. Aqui eu usei um sarrafo de IP, resto de obra também. Descarte. A chapa que será usada para fazer essa nossa mesa deslizante. Aí que vem a diferença. Ela é, como você pode ver, ela é Eucatex. Por que eu usei Eucatex aqui? Você se lembra do nosso trilho. Usamos Eucatex para que a perda de tamanho de lâmina na serra circular fosse menor. Não que seja obrigado, mas você perde menos na sua serra na hora de cortar. A mesma coisa na serra deslizante. As serras deslizantes convencionais, geralmente são feitas com compensado, com MDF. Elas tem no mínimo 1 centímetro de espessura. 1 centímetro e meio, 2 centímetros. Ou se você preferir em milímetros. 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. Você perde muito da sua lâmina. Dessa forma que eu fiz com o Eucatex, você perde menos. Ela vai encaixar daqui. Eu fiz duas plataformas, uma de cada lado. Você vai aprender a fazer hoje. Por isso que tem que ser no esquadro a plataforma. Ela corre aqui dentro. Com essas duas travas. Se for o caso daquela convencional, daquela comprada, daquela mini. Que tem as duas canaletas. Nós faremos o mesmo sistema. Só que em vez de colocá-la nas laterais. Nós vamos colocar a parte de correr nas canaletas. Você coloca a peça aqui. Você leva e ela já vai cortar em 90 graus. Essa lâmina, em relação a essa parte, tem que estar em 90 graus. Para que o corte saia exato. No meu caso, se eu fosse cortar um sarrafo. Eu coloco ele aqui. Eu passaria. Encostaria ele no sarrafo de trás. Nesse sarrafo que vem para mim. Eu só empurraria. Ele cortaria em 90 graus. Esse corte que seria feito aqui, teria 90 graus. O que mais que ela possui? É muito simples ser feito. Você vai aprender hoje. Esse sistema que eu fiz. Que corre. Existe um rasgo aqui. Essa peça corre. Onde eu posso limitar. Limitar a peça que vai ser cortada. Ou seja, eu consigo correr essa peça para menos ou para mais. Se eu precisar, eu coloco para lá de dentro. Ela vira um limitador menor. Se eu precisar que ela fique maior, eu passo essa peça a parafuso. Passo para fora. E ela vai correr aqui dentro. Essa peça está parafusada e apertada. Mas depois eu vou soltá-la para que você veja. Ela corre. Ela se movimenta. Para que eu possa medir do tamanho da lâmina até aqui. O tamanho que eu quero que corte. Se eu precisar fazer essa peça maior. Eu faço com 1 metro, com 80 centímetros. Para cortes de pés de mesa. Para cortes de pés de cadeira. Ou seja, para cortes que eu preciso de repetição. Para cortes que sejam exatos. Vamos supor que eu preciso de 50 centímetros de peça cortada. Vamos fingir que aqui tivesse 50. Eu corto essa. Eu levo ela até o corte. Trago de volta. Retiro. Põe uma segunda peça maior. Ela vai sempre encostar nesse limitador. Onde será pré-determinado o limite. Eu corto uma segunda peça. E assim por diante. Volto. Tiro. Coloco uma terceira peça. Corto a terceira peça. Ou seja, cortes repetitivos. Cortes que eu preciso fazer. Várias vezes. Em várias peças. Com o mesmo tamanho. Então isso será a aula de hoje. Vamos para a bancada. E vamos aprender a montá-la passo a passo. Bom pessoal. Eu coloquei na bancada. Para que você entenda melhor. Esse é o gabarito que eu uso. A largura desse gabarito que eu fiz. Está com 42 centímetros. Era fundo de guarda-roupa. Também achado na rua. Resto. Aquele fundo de Okatex. Pode ser chapa de MDF cru. Também de 4 milímetros. De 2 milímetros. Aquele fininho. Vai dar certo do mesmo jeito. Como eu estou sem essa chapa. Desse tamanho. Dessa largura agora. Eu tenho uma agora por volta de 35 centímetros de largura. Eu vou optar em fazer esse novo gabarito com esse. Mas não vai afetar muito. Porque se eu futuramente precisar cortar uma tábua de 30 centímetros de largura. Os 35 são maiores que os 30 centímetros. Ou seja. Eu vou poder colocar uma tábua aqui. E fazer um corte em 90 graus. Também exato com essa tábua. Uma prancha. A mesma coisa. A não ser que eu vá cortar um dia. Uma prancha com 40 centímetros de largura. Aí no caso. Uma prancha maior. Eu não vou nem cortar na serra de bancada. Nós vamos utilizar a serra circular. E vamos utilizar o trilho da serra circular. Para cortar os 90 graus na prancha. Ou seja. Vai ser mais fácil e mais seguro cortar com o trilho. Aquele trilho prático. Que nós podemos fixá-lo na prancha. Do que cortá-lo aqui. Que vai se tornar mais perigoso. Então para peças menores. Até 30 centímetros de largura. Tábua. Sarrafos de 20. Sarrafos de 25. Sarrafos de 15. De largura. Sarrafos de 10. Será o ideal. Eu vou pegar a chapa. Aquela chapa amarela. Que sobrou do nosso trilho. De Okatex. Para iniciarmos a fabricação desse gabarito. Você vai entender o porquê que ele é mais prático. Do que os gabaritos. As mesas deslizantes que você está acostumado a ver. Começando por esse detalhe. O grande segredo dele que seria o Okatex. O fundo de Okatex. Você ganha mais tamanho de lâmina. A altura da lâmina você ganha mais. Do que usando uma madeira mais grossa. Com a madeira mais grossa. Haverá mais perca do tamanho da nossa lâmina útil. A área útil da nossa lâmina vai diminuir. Eu vou pegar o Okatex e já volto. Nós vamos fazer na verdade. Um modelo igual a esse. De mesa deslizante. De gabarito para cores 90 graus. Mas esse mesmo modelo. Eu vou ensinar a quem tem aquela serra de bancada caseira. Vai servir para esse modelo igual a minha. E eu vou ensinar como fazer o outro modelo. Para quem possui aquela mini serra. Que você possa fazer esse gabarito. Para usar a sua mini serra de bancada também. Aquela que possui aquelas duas canaletas. Nós só vamos modificar a forma de correr. Ele na mesa. Para que você. Dependendo do modelo de serra que você possua. Possa adaptar para o seu modelo. Vamos agora para a serra de bancada. Aqui você compreenda. Qual o tamanho deverá ter o seu Okatex cortado. Bom pessoal. Eu estou te dando todas essas explicações. Por mais que seja um pouco chato. É necessário para que você não cometa erro. Porque a principal função do nosso gabarito de 90 graus. De corte de 90 graus na serra de bancada. É que ele corte com 90 graus exatos. Então você não pode cometer erros. Por isso que eu estou te explicando toda essa parte antes de iniciar. Para que você compreenda a forma que você vai fazer. Primeiro para quem tem a serra de bancada caseira. É igual a minha. Você fez na aula passada. Na aula 25. Aquela plataforma. Com os parafusos embaixo. Que você ergue e abaixa. Para a regulagem da altura da sua lâmina. Para você que possui a serra caseira. É mais fácil montar o gabarito. Em cima dessa plataforma. Vai ficar muito mais fácil. Como eu fiz. Muito mais seguro. Muito mais prático. Vamos primeiro para você que tem essa serra caseira. Você se lembra na aula passada. Que eu te falei. Você pode fazer na largura. No tamanho que você quiser. A plataforma. De elevação e diminuição da lâmina. Desde que ela esteja totalmente no esquadro. Totalmente quadrada. Então você vai pegar a largura da sua. Do seu MDF. Ou do seu compensado. Que você usou para fazer isso. Você tem que saber a largura exata dela. A minha possui 44 centímetros. Dos 44. Eu preciso cortar um pedaço de Eucatex. Que seja maior que isso. Maior quanto. Eu por segurança. Gosto de deixar 10 para cada lado. Se eu tenho 44. Eu vou deixar então 64 centímetros. 10 para cá. Para a minha esquerda. Para a minha direita. Então 44 mais 10. 54 mais 10 desse lado. 64 centímetros. É mais ou menos uma base que você vai fazer. É melhor que sobre do que falte. Depois você corta os excessos. Se a sua por exemplo tiver 1 metro. Você vai deixar 1 metro e 20. 10 para cada lado. E assim sucessivamente. Se a sua tiver 80. Você vai deixar 1 metro. 20 centímetros a mais. 10 para a esquerda. 10 para a direita. 80 com 10 e 90. Com 10 à direita. 1 metro. Você vai sempre deixar 10 centímetros para cada lado. Ou seja. 20 centímetros maior do que o valor total. Da largura da sua plataforma. Isso é para quem tem a serra de bancada caseira. Agora eu vou explicar para quem tem aquela mini. Aquela pronta. O modelo que você tiver mini. Aqui já vem pronto. Você no caso. Provavelmente não vai usar essa plataforma. Porque você tem aquela manivela. Que faz a elevação. E a retração da sua lâmina. Então você não vai precisar fazer isso. Que foi ensinado na aula 25. Provavelmente. Então vamos agora. Para quem possui esse tipo de modelo. Eu vou arrancar a minha plataforma. Simulando que a minha fosse aquele modelo comprado. Eu não uso a plataforma. Eu fiz a minha plataforma pelo seguinte detalhe. Além da minha não ter aquela manivela. A minha serra de bancada. No tampo. Ela possui apenas uma canaleta. A sua provavelmente vai possuir duas. Uma canaleta desse lado da lâmina. A lâmina no meio. E uma segunda canaleta desse lado. Ou seja. Uma canaleta na esquerda. Uma canaleta na direita. Para você que possui esse tipo de serra comprada. Você precisa medir a distância. Entre uma canaleta e a outra. Na sua serra. Eu não sei agora de cabeça qual o valor. Vamos supor que ela tenha. A sua possui a 40 centímetros. Então dos 40. Você vai deixar. De 10 para mais. Para cada lado da canaleta. Para cada canaleta. Então se a sua canaleta. Está entre uma e a outra canaleta. Supondo que existisse outra. O meu modelo não é aquele. Mas supondo que. Entre uma e outra. Existe uma distância. Isso é hipotético. É claro. É um exemplo. Você que vai medindo a sua. E vai descobrir o valor exato da sua. Vamos supor 50 centímetros. Eu vou até colocar maior. Dos 50. Eu vou acrescentar. Mais 20 centímetros. No mínimo. 10 para a direita. 10 para a esquerda. Você pode acrescentar 15. Você pode acrescentar 20. Vai muito da sua escolha. O tamanho que você vai desejar. Que possua o seu gabarito. Você também vai fazer uma coisa exagerada. Por exemplo. O tamanho total da sua mesa. É 70 centímetros. Você vai fazer um gabarito. Com 2 metros. Ele vai ficar bambu. Não é isso. Você vai acrescentar. De 10 a 20 centímetros. É mais ou menos. Uma base a mais. Somando as duas distâncias. Entre uma canaleta. E a outra canaleta. Você soma. Você tira essa distância no metro. E acrescenta para cada lado. De 10 a 15 centímetros. 20 centímetros. Para cada lado. Soma nos dois lados. Você vai acrescentar. O valor do seu eucatex. Para fazer esse gabarito. Deverá ter. Vamos supor. Voltando a nossa hipótese. Que são 50 centímetros. 50. Mais 10. 60. Mais 10 para a direita. 70. Então o gabarito total. Teria 70 centímetros. Seria um gabarito ótimo. Um tamanho perfeito. Para o seu gabarito. Se você quiser acrescentar 15. Eu tenho 50 em média. Entre uma canaleta e a outra. Eu acrescento mais 15. 65 centímetros. Mais 15 para a direita. 80 centímetros. O total. Que deverá ter. O corte. A largura. Desse eucatex. O valor total. Do comprimento. Que deverá ser cortado. Esse eucatex. Isso é muito importante. O comprimento dele. Da ponta. Do começo. Da serra para o final. Você pode fazer. No tamanho exato. Do seu tampo. Se o seu tampo. Tiver por exemplo. 70 centímetros. De comprimento. Você pode fazer com 70. Você pode fazer um pouco menor. Com 60. Com 55. Eu prefiro fazer menor. Que o tambo. Porque eu consigo trazê-lo para cá. Com facilidade. E ainda continuar apoiado na mesa. E empurrá-lo. E ele continuará posicionado na mesa. Por isso que eu prefiro fazer. Ele um pouco menor. Que o tambo. Eu nunca faço do tamanho total. Do tambo. No sentido de comprimento. Na largura. Eu deixo 10. 15. Ou 20 centímetros. Aí eu somo os dois. Mais o valor de distância. Entre cada canaleta. Eu acho que essa parte. Deu para você compreender. Agora vamos cortar o modelo. Eu vou cortar o meu modelo. Seguindo o que eu tenho. De plataforma. Eu vou fazer a minha. Esse modelo. Para a minha serra. Para a minha. Que usa aquela plataforma. No caso de você. Que usa a mini serra. Que já possui as suas canaletas. E quiser aproveitar as canaletas. Você vai fazer a sua. Baseado nesse valor. Que você vai tirar em casa. E aí. Eu vou te exemplificar. Como deverá ser feito. Esse gabarito. Para o modelo da sua serra. Vamos voltar para a bancada. Pessoal. Eu medi. A minha. Na verdade a minha. Tinha 44 de largura. Minha superfície. Aquela base. Aquela plataforma. Está com 44,2. O que eu fiz? Eu joguei mais 20. 10 para cada lado. 44 mais 10. 54. Mais 10 para o outro lado. 74 centímetros. 1,4 milímetros. Você vai fazer o cálculo. Segundo a sua. Eu fiz segundo a minha. Eu já risquei aqui. Para cortar esse excesso. Está feito já o risco. Eu vou cortar aqui. E eu medi para cá. Até aqui. 64,4. Eu vou cortar esse excesso. Para a gente não perder tempo. Para daí. Iniciarmos. A fabricação. Do nosso gabarito de 90 graus. Vamos serrar isso daqui. Eu já trago ela serrada. Para nós passarmos para o próximo passo. Pronto pessoal. Cortei. Está com 64 centímetros. 4. Que é o que eu precisava. Vai sobrar um pouco mais. Eu queria que sobrasse mesmo. Com 10 a mais. Eu tenho a opção de colocar um sarrafo de 10. Um sarrafo de 5 nas pontas. Se eu quiser. Para o modelo caseiro. Para o modelo comprado. Aquele modelo da Mini. Eu tenho uma opção maior. Como eu disse. Você vai trabalhar em cima do que você precisa. Agora nós vamos partir. Para a parte da montagem. Eu vou colocá-lo em cima da plataforma. Para que você compreenda. Mais ou menos. Como é que ela vai correr. Pessoal. Coloquei a plataforma aqui em cima da bancada. Para que você compreenda. Para não ter que virar totalmente a câmera. E te mostrar de novo na serra. Que agora é só para que você compreenda o exemplo. A plataforma está aqui. O rasgo onde vai a nossa serra. Aqui está a chapa que foi cortada com 64,4. Então o que a gente vai fazer agora? Essa chapa de Eucatex. Podendo ser de novo. Podendo ser uma chapa de compensado. Uma chapa de MDF. Ela vai correr aqui. Onde será feito um corte no final. Onde nós colocaremos nesse canto. A madeira ser cortada. Encostada na base que ainda vai aqui. Posicionada. Ela será passada e cortada com 90 graus. O que é importante? Por que a gente deixou 10 para cá e 10 para cá. Para cada lado. Porque aqui eu tenho um espaço. Para aquele modelo caseiro. Para o modelo da plataforma. Para colocarmos a madeira aqui. Desse lado com uma sobra. E do lado de lá. Para podermos corrê-la. E ainda vai me sobrar um pedaço a mais. Que eu possa cortar. Se eu tiver um sarrafo de 5. Eu posso usar um sarrafo de 5. E eu peguei para simularmos um pedaço de MDF de 10. Se eu tiver um pedaço de 10 de MDF. Um sarrafo de 10 de pinos. Eu posso usá-lo para fazer os cantos. Para fazer a parte do travamento. Onde vai fazer ela correr. O nosso trilho. Em cima da nossa plataforma. Que na verdade. O nosso gabarito não deixa de ser um trilho. Ele vai correr. Então eu tenho como posicionar aqui. Uma peça mais larga. Ou uma peça mais fina. Por isso que eu deixo 10 para cada lado. Se você quiser deixar 20. Você vai deixar 20. 15. A opção é sua. O mínimo que eu vou deixar é 10 de cada lado. Que ele me dá essa abrangência. Aí na hora. Eu vou escolher a maneira que eu preciso. Que eu tenho a mão. Para poder fazer essa peça de correr. Bom. Feito isso. Já está feita a base. Do nosso gabarito. Agora nós vamos montar. A parte de cima dele. A parte de cima é muito importante. Você pode utilizar aqui em cima. Bom. Dois sarrafos. Um desse lado. Um na outra ponta. Eu vou tirar a plataforma. Para que você veja melhor. Bom. Esse é o comprido. É aquele lado que tem 64,2. A largura dele. Deu 35,5. Menor do que aquele de 42. Aquele primeiro que eu tenho. Não há problema. 35,2 ainda é maior do que o padrão normal das tábuas de pinos. Por exemplo. Que vamos cortar mais. Que seria de 30 centímetros. Então acima disso. A gente corta no trilho. Com acesso circular. O que precisamos fazer. Colocar um sarrafo. Nessa borda. E naquela borda. Qual o tamanho ideal. Para usar mulher de sarrafo. O tamanho ideal. O mínimo 10 centímetros. Abaixo disso. Vai ficar pequeno. Porque um dia você vai precisar cortar. Por exemplo. Caibros. Vigas. Coisas mais largas. Então um sarrafo de 5 vai te limitar. O ideal seria no mínimo um sarrafo de 10. Pode ser um sarrafo de pinos. Pode ser um sarrafo de cedrinho. Pode ser um sarrafo de 10. De maçananduba. Pode ser um sarrafo de 10. De taúba. De angelim. A madeira que você tiver. Pode ser até pallet. Até aquela riba de pallet. Aí você vai pensar. Mas a riba de pallet. Geralmente tem 8 centímetros de largura. Não tem problema. 8. 10. Eu estou dizendo. Uma média. O que não fica muito legal. É um sarrafo muito pequeno. Abaixo de 7. 6. 5 centímetros. Ele vai ficar muito pequeno. Um sarrafo de 5. A área que eu tenho aqui de encosto. Que ela vai encostar aqui dentro da madeira. Para ser cortada. É muito pequena. Então não me dá segurança. E eu preciso de um espaço maior. Que a lâmina passe. E sobe madeira em cima. Então se eu cortar uma de 5. A lâmina provavelmente vai pegar até aqui. Então você nota que a área de corte. Que eu tenho até aqui com a lâmina. O que me sobra de madeira. É esse pedacinho aqui. De 1 centímetro. Fica muito fraco. Por isso que eu vou optar por um sarrafo de 10. No mínimo 8 centímetros. Seria o de pallet. A ideia é aceitável. E ficará ótimo. De 10 centímetros cortada. Por exemplo. De MDF. Podemos. Vai ficar aceitável. Uma tira de MDF de 10 centímetros aqui. Uma na outra extremidade. O problema do MDF. É que o vai e vem. Com isso daqui a parafusado ou colado. O vai e vem. Passando pela serra. O MDF. Nós sabemos que ele tem a tendência. Com muito movimento. De ir se esgarçando. Ele vai soltando com o tempo. Quando você movimenta muito ele. Ele vai soltando farpas. Aquelas partículas que ele possui. Ele é prensado. E isso fará com que você. Em pouco espaço de tempo. Tenha que refazer o seu gabarito. Por isso que não é muito indicado o MDF. Em último caso. Para quebrar um galho. Pode ser MDF. Afinal é um paliativo. Mas se você puder fazer no mínimo. Com pinos. Ou com pallet. Ou outra madeira. É melhor. Madeira maciça. Vai ser melhor. Antes de nós pregarmos os sarrafos. Nas pontas. Nas extremidades. Eu preferi vir para a serra de bangada. Para te mostrar. Como faremos a instalação. Para quem tem a mini. Porque quem tem a mini. Vai usar o sistema na canaleta. Quem não tem a mini. Quem vai usar aquela plataforma. Que eu ensinei na outra aula. Será mais fácil a instalação. Então eu vou dar preferência primeiro a mini. Porque você não poderá fixar os sarrafos agora. Nas extremidades. No caso da mini. Quem não tem a mini. Quem vai usar a plataforma. É um outro sistema. Então vamos para a bancada. Supondo que a minha fosse. Aquele modelo comprado. Que possui as duas canaletas. Eu cortei um sarrafo. Uma tira de madeira. Eu cortei até de pinos. Pode ser de peroba. Pode ser. A madeira comprida que você tiver na mão. Que ela corra. Dentro da sua canaleta. Ela tem que correr exatamente. Sem folga. Como é que você vai fazer essa tira? Isso é muito importante. Você precisa de duas tiras dessas. Duas tirinhas de madeira. Que corram exatamente dentro da canaleta. Você precisa tirar a medida da sua canaleta. A largura da canaleta. É a profundidade da canaleta. A sua tira deve ter um pouquinho menos. Que a profundidade. Por exemplo. A minha canaleta. Ela tem 7 milímetros de profundidade. Então eu deixei com 6. Um pouquinho a menos. Porque eu quero que ela corra solta aqui dentro. De profundidade. Do fundo. Você tem que pegar o metro. E colocar aqui dentro. Para poder descobrir esse valor. Pega seu metro. Põe ele aqui. Dentro da canaleta. Rente. E você vê o valor que bate. O meu deu 7 milímetros. Então eu tirei 1. Fiquei com 6. Depois você vai medir a largura exata. A largura da minha canaleta. Tem 1 centímetro, 4. Então eu vou deixar com 1 centímetro, 4 exato. Para 1 centímetro, 3. Se eu precisar. Eu dou uma lixada. De forma que ele não fique preso. Ele tem que correr solto. Ele não pode correr bambu. Mas também não pode ficar totalmente preso. De forma que dificulte. Porque ele deve correr aqui dentro. Então eu fiz esse pré-corte. Para que você veja. Ele corre aqui dentro. Ele não está bambu. Ele está exatamente na largura da canaleta. E ele está 1 milímetro abaixo. Eu quero que fique 1 milímetro mesmo. Porque quando eu prender ele aqui. Quando eu fixá-lo no Eucatex. Ele vai subir um pouco. Você deve cortar duas. Uma para a primeira canaleta. Uma para a sua segunda canaleta. Como eu não tenho duas. Eu vou simular que a minha canaleta fosse aqui no final. Apenas só que você compreenda. Como é que nós vamos fazer a instalação. Dessa chapa de Eucatex. Ou se for o compensado. Ou se for o. No caso. Uma chapa de MDF. Nas canaletas. Nessas duas ripas de madeira. Que vão correr. Essa tira aqui de madeira. Eu fiz de pinos. Mas você pode fazê-la também. Com o próprio Eucatex. Você pode pedir. Cortar duas tiras de Eucatex. Dará o mesmo resultado. Diferente de que usa a plataforma. Você deve colocá-la. A sua base de Eucatex. Na borda. Na beirada. Do seu tampo. No caso geralmente. Aquela serra comprada. Pronta. Ela vem com uma régua métrica. Na beirada. Onde corre aquela régua de alumínio. Entre a régua. E onde inicia o alumínio. Do tampo. O seu tampo. Aquela tira. Aquela beirada. Você vai colocá-la rente. De forma que ela fique totalmente reta. Você mais ou menos calcula. 10 centímetros para cá. Ou 20. O que você deixou de espaço. E 10 ou 20 para a sua direita. No caso a minha. Se fosse. Supondo. Claro. Que eu tivesse uma segunda canaleta. Que ela estaria aqui. Para que você tenha mais precisão. Se for preciso. Prenda um sargento aqui e aqui. Um grampo C. Para que ela não corra. É uma opção sua. Eu vou pegar uma régua agora. E vou riscar. Desse nível. Onde está a nossa canaleta. Até a outra ponta. E desse lado de cá. Até a outra ponta. Eu vou fazer um traço. Que ficará marcado. Onde exatamente ficará. Por baixo. A nossa ripa. O nosso sarrafo de madeira. Por baixo da plataforma. Que já está instalado na canaleta. Eu posicionei uma régua reta. Rente. A essa ponta. E a essa ponta. Desse lado da canaleta. E desse lado da canaleta. Vou posicionar ali. Vou riscar. Possível que você veja. Que existe um risco agora. Esse risco é. O lado da direita. Da canaleta. Agora vamos riscar. O lado da esquerda. Ok. Eu possuo dois riscos agora. Aqui é exatamente. Onde ficará presa a minha canaleta. Você vai colocar um prego pequeno aqui. Um prego no meio. E um prego aqui. Mesma coisa desse lado. No caso da segunda canaleta. Você vai riscar os dois lados. Vai posicionar a régua. Vai fazer os riscos. Vai pregar três. Quatro pregos. No seu caso. Que usa canaleta. Que usa a mini. Você deve passar a cola embaixo. E fixá-la com os pregos. Se o prego for um pouquinho maior de passar. Você deixa a cabeça para fora. Rente. E amassa a ponta do prego. Como fizemos no trilho. Para que ela corra. Eu não vou colar a minha. Porque esse aqui é apenas um exemplo. Para você que usa a serra mini. Eu vou fazer a minha para o modelo da plataforma. Mas você vai notar que só vai haver mudança nessa parte. Essa parte deverá ser diferente. Porque você usa canaleta. Eu vou pregar dois pregos aqui. Apenas como exemplo para você ver. Pregos bem pequenos. Bem minúsculos. Pode ser até taxinha. Eu estou pregando na minha própria mesa. Simulando que ela esteja fixada com o sargento aqui. Com o grampo C. Mas se você precisar. E achar mais seguro. Para não amassar o tampo da sua serra de bancada. Você pode tirá-la. Botar na sua bancada de madeira. E pregar lá. Por isso que já fizemos dois riscos. Para termos a base. De onde ficará localizado a nossa ripa de madeira. Mesmo o prego sendo pequeno. Ele ainda é maior do que o outro lado. Por isso que nós vamos amassar o outro lado. Ok. Ele está pregado. Já faz parte da peça. Desse lado eu bateria. A cabeça toda. Que ficou faltando para fora um pedaço. Para as pontas vazarem. E amassaria as pontas. Estava feito. A minha plataforma. Para correr dentro das canaletas. Aí eu faria o mesmo sistema do outro lado. Pregaria. Riscaria. E ela correria aqui. Quero que você veja como ela correria. Simulando que já tivessem as duas instaladas. Assim que ela deveria correr. Fixa. E com 90 graus exatos. Em relação a canaleta. E a borda da nossa mesa. Agora eu vou desmontar isso. E eu vou fazer o outro sistema. Que é o mais fácil. Que é o sistema para quem vai usar a plataforma. Mas você já aprendeu como é que faz esse sistema para quem tem a mini. Eu cortei um sarrafo com 10 centímetros de MDF. E cortei um outro sarrafo de 10 centímetros também. De pinos. Resto de obra. Para que você veja. O lado do pinos eu vou botar para o meu lado. Onde eu inicio o corte. O lado do fundo. Que é o menos importante. Eu vou pregar o MDF. Você que no caso vai usar o MDF. Você deve usar parafusos. Você já sabe o sistema. Você vai raspar com uma lixa essa beirada. Vai colar. E vai pregar ele rente a borda. Por cima. Você vai colocar os parafusos por baixo. Com a cabeça chata. Um, dois, três, quatro parafusos. Está ótimo. E já está praticamente 50% concluído do seu gabarito. Esse sistema vai servir. Até aqui. Onde eu estou mostrando. Igual. Tanto para quem tem a mini. Como para quem tem a plataforma. Eu vou desmontar agora esses pregos. Para dar rip. Porque eu quis te mostrar o exemplo de correr na canaleta. E vou montar o outro esquema agora com a plataforma. Para quem vai fazer a plataforma em cima da serra de bancada. E assim que você acabar de pregar ele. Estiver prontinho. E você corta os excessos do sarrafo que sobrou. E por último. Nas duas canaletas. Nos dois sarrafos que estão nas duas canaletas. Ainda posicionado aqui na borda do tampo da sua mesa. Você pega um esquadro. 90 graus. Coloca exatamente na primeira linha. E na borda. Para ver se está batendo. Aqui. Aqui no fundo. Ele tem que bater os 90 graus exatos. Mesma coisa na segunda canaleta. Com o segundo sarrafo. Feito isso. Está concluído. Essa parte do nosso gabarito. Para quem vai usar a mini. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo. Para quem vai usar a plataforma. Para quem tem a serra caseira. Não possui as ranhuras na serra. E vai usar aquela plataforma que eu ensinei na aula passada. Pronto pessoal. Posicionei o tampo de volta. Aquela nossa plataforma. Vamos fazer para quem vai usar a plataforma. Para quem tem a caseira. Vamos simular mais ou menos. Que eu tenho 10 centímetros para cá. 10 centímetros para esse lado. 10 para a esquerda. 10 para a direita. Como eu te ensinei no outro modelo de serra. Para esse modelo. Por isso que eu te disse tanto que a importância de deixarmos ele completamente no esquadro. A nossa plataforma. Vai posicionar na borda. Mesma coisa que foi feita no outro exemplo. A borda dele está aqui. Você vai riscar da borda. Da beirada. Onde formam os 90 graus da plataforma até aqui. Vai passar um traço. Vamos marcar igual marcamos no exemplo anterior. E desse lado a mesma coisa. Então eu tracei uma linha seguindo essa direção. Essa borda até o final dela. Agora eu vou traçar uma linha desse lado. Dessa borda até o final. Exatamente igual. A diferença para quem usa canaleta para a plataforma será essa. O nosso guia ficará nas laterais da plataforma. Em vez de ser nas canaletas. Mesma coisa aqui. Eu vou posicioná-la na borda. Pegando ponta com ponta. Essa ponta com essa ponta. E vou traçar uma linha. Agora eu vou conferir se ela está no esquadro. Em relação a beirada. Por isso que é muito importante que você coloque o grampo C aqui. Eu fixei o grampo C para não atrasar a aula. Mas se possível você coloca o grampo C. Estabiliza ele. Deixa ele totalmente rente. E fixa. Isso vai garantir que o seu tampo fique totalmente no esquadro. Você prende o grampo C aqui. E risca. Eu já risquei os dois lados. Esse lado e esse lado. Esse das duas linhas você desconsidera. Que é aquele outro exemplo que fizemos anteriormente. Você já sabe. Agora eu vou pegar um sarrafo. Vou colocar aqui. No sarrafo. Eu peguei um pedaço qualquer sarrafo. Vou colocar por baixo. Ele precisa estar liso. Totalmente reto. Ele vai encostar aqui na lateral da plataforma. E vai seguir a linha. Vou posicionar a ponta. De modo que ele fique na linha. Exatamente aqui e aqui. Eu preciso pregá-lo. No meu caso eu vou botar um, dois, três, quatro pregos pequenos. No seu caso. Você vai passar cola. Pode ser um sarrafo de pinos. Pode ser um sarrafo de cinco. Um sarrafo de dez. Como já expliquei. Você passa a cola. Põe ele por baixo. E prega. Eu vou pregá-lo. Já na linha. E aí nós vamos fazer esse lado. É muito importante que ele esteja posicionado bem na linha. Batendo com a quina da madeira. Ponta com ponta. Essa linha batendo com essa lateral. Com essa quina. E o final da linha batendo com essa quina. Posiciona. Prega. E passa cola no seu anse. Como eu disse. Eu não vou passar cola no meu. Porque o meu é apenas um exemplo. Pessoal. Para a aula não ficar muito longa. O que eu fiz? Eu bati um prego aqui. A cabeça rente. Um prego no meio. E um prego aqui. Um prego pequeno. A linha está aqui. Eu mantive ela na linha. Na quina da madeira. O prego passou um pouquinho. Mas dá para você ver. Eu amassei as pontas. Não tem problema. Porque esse modelo vai ficar para fora da plataforma. Não tem problema de fazer isso. Então eu amassei as pontas. Como você pode ver. Agora nós vamos fazer o teste dele passando. Ele vai estar encostado aqui na borda. Totalmente encostado. E ele vai correr. Totalmente encostado na borda da plataforma. Agora a gente precisa fazer o mesmo procedimento desse lado. Do lado direito. Com essa base eu posso me guiar para fazer esse lado. A madeira desse lado que eu vou usar é um exemplo. Um resto de peroba. Está até rachado. Não tem problema porque essa lateral toda está reta. Que é o que me interessa. Pode ser um sarrofo de pinus. Um sarrofo de cedrinho. O sarrofo que você tiver. Até uma tira de MDF. Desde que a lateral esteja reta. Porque ela vai correr aqui. Vou até tirar para que você veja melhor. Ela vai correr aqui encostada nessa lateral da direita da nossa plataforma. Por isso que esse lado precisa estar totalmente reto. Você encostar esse que já está pregado totalmente aqui no lado esquerdo. Posiciona essa do lado direito. Se você quiser segurar com a mão. Ou pressionado com um sargento. Para poder riscar. Não tem problema. Você faz os furos aqui. E você prende. Ele tem que ficar dessa maneira. Tem que correr sem estar bambu. Ele não pode correr bambu. Não estou segurando com a mão. É só para que você entenda. Você vai passar a cola na parte de baixo do seu sarrafo. Vai posicioná-lo aqui. Pressiona ele bem. Se precisar, usa um sargento. Usa um sargento daqui para cá. Está mandando pressionado. Mas que não fique de forma exagerada. Ele precisa correr solto. Ele não pode ficar bambu. Mas também não pode correr apertado. É igual aconteceu com o trilho. Ele tem que correr solto. E você vai pregar um prego aqui. Aqui e um aqui. Três, quatro pregos. Está ótimo. Eu vou pregar os meus. E nós já vamos começar a fazer as partes da frente e de trás. Se você tiver sem aquele sargento grande na hora, para fazer a junção dos dois primeiros contra a plataforma, você pode simplesmente fazer o que eu fiz agora. Você coloca a peça aqui. Puxa o seu kartex para cá. Já tem aquela peça do outro lado presa. Puxa ele com a mão. Empurra o sarrafo contra a plataforma. Segura com o dedo e faz dois furos. Um aqui e um aqui. Só para marcar. Dois furinhos pequenos. Como eu já fiz. Agora eu posso atravessar o prévo aqui. Eu já tenho um pré-furo desse lado. Onde será instalado o Eucatec sobre o sarrafo com perfeição. Pronto. Fiz o pré-furo. Encaixei ele conforme os pré-furos. Agora ele vazou e pregou com certeza na plataforma. Eu vou arrancar o daqui. E agora eu vou amassar as pontas. Eu botei só dois. Que é só um exemplo. No meu caso. Já tem uma outra plataforma que eu uso. Pronto. Vamos ao teste. Ele tem que engaixar aqui. E ele tem que correr. Sem estar bão. Ok. Ele está correndo até com uma certa pressão. Está ótimo. Não vai me dar problema. É muito importante. Você se lembre daquela regra. Eucatex. Você tem que arranhar com uma lixa. Eu peguei uma lixa 36 de ferro. Pode ser uma lixa 60 de madeira. Uma lixa grossa. Dá uma arranhada aqui. Para tirar o máximo que você possa. Do adesivo. Do eucatex. Para a cola poder aderir melhor. Passa a cola aqui. Vamos simular que eu passei cola. Eu não vou passar. Porque o meu é um exemplo. Isso aqui vai ser desmontado. É só para que você entenda nessa aula e aprenda. Então vamos simular que eu passei cola aqui. O importante. Esse MDF fique na borda. Para eu posicionar. E conseguir fixar isso melhor. Com os parafusos. Porque é MDF. Então precisa ser parafusos. E não pregos. Você já sabe disso. Nós vamos inverter isso daqui. De cabeça para baixo. Eu vou até apoiá-lo aqui no vitro. Se você precisar. Você coloca um cálcio por baixo. Para ela ficar na mesma altura daqui. Só para poder trabalhar melhor. Para te facilitar o trabalho. Como você pode ver. Eu posicionei na beirada do vitro. Dei a sorte de ser na mesma altura. Coloca bem rente aqui. Com a borda do eucatex. Faz uns quatro furos. Uma broca fina. Só um pré-furo. Só para iniciar o parafuso. Eu já fiz na minha. Para ganharmos tempo. Eu vou usar um parafuso de cabeça chata. De três centímetros e meio. Três centímetros. Simulando que já estivesse colado. A cabeça do parafuso é Philips. Então eu preciso usar uma chave Philips. Se fosse uma cabeça de fenda. Usaríamos uma chave de fenda. Quatro parafusos ou cinco. Você vai escolher. Eu vou botar dois aqui. No meio. E um em cada ponta. Depois do sarrafo. Essa é a parte do fundo. Agora nós vamos fazer a parte da frente. Que é a principal parte. Ela não pode ter erros. Ela deve ser exata. Para que o nosso gabarito tenha funcionalidade. Eu vou instalar o meu disco de serra na serra de bancada. Vou levar o gabarito para lá. E você vai entender agora. Como fazer o próximo passo. Pessoal. Coloquei a plataforma já. Sobre a serra de bancada. Aqui está aquela peça. Que nós já fizemos o fundo. Já está fixado no Eucatex. Esse tema que será mostrado agora. Vai servir da mesma forma. Para quem fez. Aquelas duas tiras de madeira. Para correr nas canalesas. É o mesmo sistema. Simulando que você tenha aquele outro sistema. Que não encaixe na plataforma. Vai correr no meio. Vai ser o mesmo posicionamento. Você vai fixar o seu sarrafo de MDF. Ou de pinos. Ou da madeira que você tiver no fundo. Sobre o seu Catex. Vai estar bem na beirada. Ele vai correr aqui. Você vai instalar a sua lâmina agora. Na sua serra de bancada. Para iniciarmos o corte. Mas antes de iniciarmos o corte. Esse primeiro corte. Que nós vamos fazer com ela já posicionada. Com os travamentos. O que eu quero te mostrar. Eu vou até virá-la de lado. Para que você compreenda melhor. Dessa borda onde será posicionado aquele sarrafo principal. Que é o nosso guia. Daqui. Da borda do Catex. Para dentro. Você vai jogar 5 centímetros. 5 ou 6. Vou até jogar 6. Você já vai compreender o porquê nós vamos fazer isso. Marquem em 3 lugares. 6. 6. Mais 6 aqui no fundo. Vou passar uma linha reta agora. Para ligarmos esses pontos. Com a nossa régua agora eu vou fazer a ligação deles. Fazer um traço. Ligando 3 partes que eu marquei 6 centímetros de distância. Ok. Não sei se é possível que você veja. Existe um traço agora. 6 centímetros. Por que eu marquei 6 centímetros daqui da borda do Catex para cá? Porque quando a serra entrar aqui. Ela vai parar até essa linha. Onde eu quero que ela corte. Daqui para cá eu não corto. Você já vai compreender o motivo disso. Nós vamos ligar a serra. E vamos empurrá-la. Você vai pegar nas laterais. Não vai botar a mão aqui. Você vai empurrar pelas laterais. Para fazermos o corte. Eu vou ligar a serra. Vou empurrá-la. Lembrando. A lâmina vai passar aqui. Fazendo um corte reto. Quando a lâmina chegar aqui. Mais ou menos próximo desse risco eu paro. E desligo a máquina. É o que você deve fazer. Ok. Ela chegou aqui na linha. Eu parei. Agora eu vou trazê-la de volta para cá. Agora vem o segredo. Para que fique com exatidão o nosso gabarito. Agora eu vou pegar o sarrafo de madeira. Ou de madeira maciça. O sarrafo de pinos. Vamos posicioná-lo aqui. Precisa ser um sarrafo reto. É claro. Tem que estar com a base reta. A lateral tem que ser reta. Você pega uma régua e coloca em cima. Para conferir se ele está no nível. Se ele está reto. Vamos colocá-lo em pé. Como colocamos a parte do fundo. Vamos colocá-lo na beirada. Bem na borda. Máximo que você puder na borda. Só que agora. Como é que nós vamos tirar a dúvida. Se ele está com 90 graus em relação a lâmina. O nosso esquadro. Pode ser o seu esquadro de ferro. Pode ser o esquadro escolar. O esquadro que você usar. O que tem a 90 graus. Nós vamos posicioná-lo dentro do nosso gabarito. Por isso que eu deixei esses 6 centímetros. Para que eu tenha como ainda regular o nosso sarrafo em relação a lâmina. Sem que ela cortasse toda por completo. Após eu fazer a instalação. Nós vamos cortá-la. Então eu vou posicioná-la aqui na borda. E eu vou conferir agora se o lado de dentro bate. Muito importante. Não encosta a lateral do seu esquadro nas vidias. Tenta posicioná-la de uma maneira. Que a vidia ou fique para cima do corte. Ou abaixo do corte. Onde foi cortado a Eucatex. Não pega na vidia. Nem aqui, nem aqui. Porque a vidia vai alterar o valor. Pouca coisa, mas ela vai alterar. Porque ela é um milímetro, meio milímetro a mais que a espessura da lâmina. Então a lateral do esquadro tem que encostar na lateral da serra. Do disco. Para que dê certo. Por isso que não pode encostar na vidia. Ou a vidia sobe ou ela desce para dentro do rasgo. Para que você encoste somente aqui. Na lâmina. Na lateral do seu disco. Posicionado. Vamos colocá-lo no nosso sarrafo. Vamos ver se ele bate com os 90 graus. Ele estando ok. Exato. Batendo a lateral do esquadro. Na lateral da lâmina. E a lateral, a outra lateral do esquadro. Batendo totalmente na lateral do sarrafo. Você segura com as duas mãos. Segura. Você pressiona para baixo. E vai fazer um traço com o lápis aqui. Então agora eu já sei onde eu tenho 90 graus. Na minha base do Catex. Em relação a minha lâmina. Agora é só fazer os furos. Ou parafusar por baixo. Parafuso cabeça chata. Ou pregos. E cola. Lembrando. Tem que lixar essa peça. Para depois passarmos cola. Para depois colocarmos o nosso sarrafo. Agora é importante que ele fique nessa posição. O limite dele é essa linha. Para que ele fique totalmente 90 graus. Em relação a lâmina. Para que o corte saia exato. Eu vou lixar o meu. Vou pregar. E já trago ele pronto. Para que a gente possa passar na serra. E completar o corte. Desse lado de cá. Onde acaba o meu risco. No Catex na lateral. Eu fiz um traço. E desse lado eu fiz um traço com o lápis. Para que eu possa virá-lo. E saber aonde. Ele deverá ficar posicionado. Para que eu possa pregá-lo. Eu tenho um traço aqui. Eu tenho esse traço aqui. Que eu acabei de fazer. Então eu já sei aonde ele deve chegar. Por esse lado. Agora é só furar e pregar. Lixa. Cola. E prega. Uma dica muito importante. Que eu preciso te dar aqui. É esse risco. Ele vai vir aqui. Você pode até fazer um traço. Completando ele desse lado. Só para você se guiar. E faz um traço com o lápis. Para que? Para que você não coloque prego aqui. Porque a lâmina vai passar aqui. Então você pode colocar. Dois pregos desse lado. E um na ponta. Dois desse lado. E um na ponta. Para estabilizar. Ou se você prefere. Parafuso e cola. Aí a opção é sua. Bom eu preguei. Dois desse lado e um. Dois desse lado. E um aqui. Eu vou virá-lo agora. Para completarmos esse corte. Agora nós vamos encaixá-lo na serra. Já totalmente travado. Certo. Eu vou iniciar o corte novamente. E vou passá-lo até o fim. Agora. Pegando o nosso sarrafo de pinos. Você deve ter notado que eu fui com ele até o fim. Passei pelo vão mais alto da lâmina. Até o final. E trouxe ele de volta. Para completar com exatidão esse corte. Agora ele está. Passando. E mantendo a peça em 90 graus. Agora eu vou conferir com o esquadro. Posiciono ele mais para frente. Eu posso trazer agora além da linha. Que já está cortado. E eu confiro. Se ele está com os 90 graus. Tanto em relação a lâmina. Quanto a parede. Desse lado. Do nosso sarrafo. Se ele bate os 90 graus. Exato. Ele está batendo. Está perfeito. Eu já posso agora. Usar esse gabarito. Para cortes em 90 graus. Qualquer madeira que eu colocar aqui. E passar. Ela vai cortar com 90 graus. Se eu colocar esse pedaço de MDF aqui. E passar. Ele vai cortar com 90 graus. Qualquer sarrafo. Qualquer madeira que eu colocar aqui. Vai ser feito um corte com 90 graus. Além dos cortes em 90 graus. Eu posso fazer encaixes. Com esse gabarito. Inúmeras as funções. Que eu ganho. Com esse gabarito pronto. Agora vamos para aquela peça. Do limitador. Que eu te prometi. Que iremos fazer. Para cortes repetidos. Eu vou cortar esse excesso. Que está aqui. Eu vou cortá-lo aqui. Seguindo o comprimento. Do nosso GATEX. Mais ou menos. Nessa direção aqui. Vou fazer um corte. Vou tirar esse excesso. Para cá. Para que ele fique no mesmo tamanho. Do nosso gabarito. E aí eu já volto. Para nós finalizarmos. Fazendo o nosso limitador. Pronto pessoal. Cortei o excesso aqui. Agora nós vamos fazer o nosso limitador. Para você entender. O meu limitador. O meu que eu uso no outro gabarito. Esse daqui tem 40 centímetros de comprimento. É uma tira de MDF. Que eu aproveitei. Eu deixei 2 centímetros da borda para dentro. Aqui eu deixei 6 centímetros. Eu fiz um furo aqui. Um furo aqui. Rasguei com a tico-tico. O rasgo deve ter no mínimo. O meu. Por volta de uns 5 milímetros de distância. 4 milímetros. 5. É só para o parafuso poder correr. Como é que você vai fazer o seu? Qualquer ripa. Ripa de telhado. Pedaço de pallet comprido. Um sarrafo de 5. Você tem a mão aí de pinos. Vai dar para você fazer. Primeiro passo. Você vai escolher o tamanho do seu. É interessante que você tenha 2 limitadores. Um com 40 centímetros. Que é o que você vai usar mais na sua serra no dia a dia. E um com o mínimo 60, 70 centímetros. Porque esses 60, 70, 70, 80 centímetros. Você vai deixar guardado. É o que eu tenho. Que eu deixo guardado. Para as minhas necessidades. Quando eu preciso cortar pés de mesa. Pés de cadeira. Coisas mais compridas. Eu uso ele. Se um dia eu precisar cortar coisas maiores. Que eu preciso de repetição. Aí eu vou ter que fabricar um maior ainda. Mas os que eu mais uso são esses 40. E 70 centímetros. Que é o outro modelo que está guardado. Esse seria o ideal para você. Se você vai cortar pés de mesa. Agora. Se você não vai cortar pés de mesa. Coisas mais compridas e repetidas. Então nem compensa fazer os dois. Faz um só. Faz o de 40. Como é que você faz o seu? Você pega um sarrafo qualquer. Como eu te falei. Você joga da ponta para dentro. Você joga 6 centímetros. E risca. Dessa ponta para dentro. 6 centímetros também em risca. Acha a metade. No meu caso. Esse sarrafo aqui tem 5 centímetros. Só a metade de 2,5. Eu já acho o meio aqui. 2,5 marco. Aqui eu já marquei também. 2,5. A metade de 5 centímetros. Eu marco. Desses 2,5. Você joga para cada lado. 3 milímetros. 2 milímetros. Faz dois riscos. Liga esses riscos. Vai fazer ao comprido. Uma ligação. Você vai fazer um furo aqui. Um furo na ponta. E vai cortar esses dois. Meios com a tico-tico. Vai fazer o furo para iniciar o corte. Se você tiver sem tico-tico. Você pode fazer também cavado. Você pega o formão. Faz as marcações. E vem cavando ele. É apenas um rasgo. Não tem dificuldade nenhuma. Como é que você vai fazer essa ponta? Um toco de madeira qualquer na ponta. Que fique com 90 graus. Eu aparafusei. O meu optei por aparafusar. Parafuso com cabeça. Era para ser cabeça chata. Mas eu coloquei a cabeça redonda. Por falta de parafuso na hora. E porca. Arruela e porca. Eu coloquei dois. Pode ser preguinho e cola também. Vai ficar na ponta. Feita essa peça. Como é que você vai fazer o furo para fixá-lo? Você vai fazer um furo na ponta. Deixa mais ou menos uns 5 centímetros daqui. Da borda para dentro. Mais ou menos. Posiciona ele aqui. Deitado. E faz um furo dentro do rasgo. Para que o parafuso atravesse. E mantenha ele preso. Onde ele vai correr. E você vai ajustá-lo. E apertá-lo com a borboleta. Eu vou fazer um furo rápido com o meu. Vou fazer do lado de fora. Até para facilitar. Pode ser o lado de dentro. Aqui eu conto 5 centímetros da borda para dentro. E vou fazer esse furo. E ele vai correr. E você vai entender. Quando eu quero usar limitação. Para cortes repetidos. Tanto para cá. Do lado de dentro. Quanto quando eu preciso de um lado maior. Eu passo ele para fora. Por isso que eu fiz esse toco. Você já vai entender isso. Eu vou fazer um furo aqui. Vou posicionar o meu aqui encostado. Vou contar. Da borda para cá. 5 centímetros. Vou fazer o furo. E eu já volto. Para você entender como é que ele funciona. Bom pessoal. Fiz o furo. Contei 5 centímetros para cá. Vou botar o lado de dentro primeiro. É muito importante. Cabeça chata. Por quê? Porque você vai esmagar essa peça. Quando ela passar para o lado de fora. Para não atrapalhar o nível do seu corte. Então você coloca ele aqui. Para correr. Quando ele estiver do lado de dentro. Do nosso gabarito. Esse limitador. Você pode usar uma arruela. Quando estiver para o lado de fora. Você tem que usar a cabeça sem arruela. Cabeça. Passa pelo buraco. Arrua ela na outra ponta. Borboleta. Pode ser porca também. É que a borboleta te dá ganho de tempo. Você não precisa da chave para apertar. Mas não há problema algum. Se você usar a chave. Chave estrela. Chave de boca com porca. Ok. Apertei. Vamos supor. Eu quero esse limite aqui para cortar. Vamos supor que eu tivesse 20 centímetros. Eu estou fazendo aleatório. Só para que você entenda. Então encosta a madeira aqui. Ele vai sempre estar limitado aqui. Eu empurro. Corto. Trago de volta. Tiro ele. A parte cortada. Eu nunca vou enfiar a mão aqui dentro. A mão não vai aqui dentro dessa peça. Desse gabarito. A mão vai sempre aqui. Longe. Uns 25 ou 30 centímetros para cá. Do risco do meio. Uns 25 ou 30 para cá. Sempre aqui. Você pode até empurrar. Acabou de cortar. Você pega um sarrafo. Tira ele para o lado. Joga ele para fora. Essa peça aqui se empurra por aqui. Se ela passar esses 25 centímetros ou 30. Você já começa a empurrá-la com um. Supostamente se fosse um sarrafo. Com um sarrafo. Você já não coloca mais a mão. Se precisar segurá-la aqui dentro. Com o sarrafo empurrando. Pressionando. Nunca você vai segurá-la com a mão aqui dentro. Fazer isso aqui e empurrar. Nunca. 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 Isso é muito importante. Esses segundos que você vai perder. Ele pode encostar um dedo ou uma mão. Então não valem a pena. Ou você empurra com o sarrafo por cima. A parte cortada. Traz ele para cá. Sempre traz de volta para você. E tira. Joga ele para fora. Ou você desliga a máquina. Espera parar. E tira com o sarrafo ou com a mão. Nunca com ela ligada. E nunca a sua mão nessa área. Isso tem que ser respeitado. Como eu disse. Eu vou repetir. Esse ganho de tempo de alguns segundos. Miseráveis segundos. Podem encostar um dedo ou uma mão. Não vale a pena. Então sempre. Da linha de corte para cá. 25, 20 centímetros, 30. Da linha para cá. 25, 30, 20 centímetros. Sempre aqui no alto. Para empurrar. Nunca se segura com os dedos. Nunca se pressiona com os dedos. Se eu precisar pressionar com os dedos. Eu pressiono com o sarrafo. E corto. Trago de volta. Longe da área de corte. Desligo a máquina. E removo a peça. Ou eu empurro a peça com um sarrafo. Por cima. Com ela desligada. Com ela já em uma área de distância boa da serra. Mesmo empurrando ela para cá. Com ela ligada. Ainda há o perigo dela bater na serra. E ela ser arremessada contra você. Então o mais seguro a se fazer. Acabou de cortar. Trouxe ela de volta. Desligou a máquina. Espera parar. E você tira a peça. Espera parar por completo. Tirou a peça. Empurra a nova peça. Corta. Traz de volta. Desliga. Tira essa peça. Empurra novamente a peça para cortar. E assim por diante. É o mais seguro a ser feito. Não vale a pena esses segundos que você acha que vai ganhar pegando com a mão. Ah, dá tempo. Não vai dar nada. Dá. Uma hora acontece. Bom, está feito o nosso limitador. Agora se eu quiser ele maior. Eu tiro ele daqui. Eu afrouxo ele. Ele corre aqui dentro. Então eu tenho um jogo. Eu posso cortar peças mínimas até perto da lâmina. Aqui eu consigo trazê-lo para cá. Aperto aqui. Isso é ótimo para fazer encaixe. Como eu já te disse. Você pode cortar só a ponta da madeira. Ele está aqui. Eu posso segurá-lo aqui. Longe. 25 centímetros. E eu corto. Trago de volta. Ou se eu quiser mais. Eu trago para cá. Eu meço sempre da linha para cá com o meu metro. Para saber as coisas que eu quero cortar. E assim eu vou cortar várias peças iguais. Se eu precisar de mais limite. Eu tiro ele para fora. Ele vai passar para o lado de fora. Agora aquela regra. A arruela não entra nele. Passo para o lado de fora. Coloco só o parafuso com a cabeça do lado de dentro. Sem arruela. Porque ele vai ter que espremer a madeira. Encaixo o vão no parafuso. Do lado de fora. A arruela vai do lado de fora. A borboleta. Do lado de fora. Eu ganho mais tamanho de limite para a corcha. E eu aumento esse limite. Por isso que essa peça do toco tem que ser maior. Passando dessa distância. Para que a ponta da madeira encoste aqui esse limite. Aí eu travo ele. Meço quanto que eu quero. 25, 30, 40 centímetros de distância. Aperto a borboleta. Pronto. Eu vou trazê-la até aqui. E vou cortar. Cortei. Trago de volta. Desligo. Tiro esse excesso. Boto outra peça para cortar. Ela vai bater sempre naquele mesmo limite. E corto. Se for o maior. A mesma coisa. Vai ficar do lado de fora. Então eu tenho a opção de jogá-lo para dentro. Para peças do tamanho máximo. Da linha até o gabarito. Daqui até aqui. Se o corte seja maior que esse comprimento aqui. Eu passo o nosso limitador para o lado de fora. Então eu aumento a área de corte. Como você pode ver. Do lado de fora. Eu consigo aumentar. Por isso que é importante ter uma peça de 40. Uma peça de 60. Ou 70 centímetros a mais. Para você não se limitar no tamanho. Você consegue um ângulo maior. De limitação para cortes. Eu vou preparar para a gente fazer uns cortes lá de dentro. Só para você ver. Uns cortes repetidos. Pessoal. Eu deixei mais ou menos um centímetro aqui. Fiz até a olho. Só para a gente poder mais ou menos imaginar. Um centímetro vai ser igual a 10. Igual a 15. Centímetros igual a 8. Centímetros não tem muita diferença. Você vai medir sempre da linha para dentro. Da linha para cá. Até o seu limite. Qual o tamanho que você precisa cortar. Então vamos fazer só um teste. A mão está para cá. 25 centímetros para cá. 25 para cá. Eu vou segurar com ela aqui. Se ela ficar mais para cá. Passa os 25 centímetros. Na minha área de segurança. Eu já não vou segurar com a mão. Não vou pressionar com a mão. Eu já pressiono com um pedaço de sarrafo. Cortei. Eu volto. Desligo. Espero parar. Tiro. Tiro o toco cortado. Empurro ela de novo. Mesma coisa. Vou pressionar com o sarrafo. Ou com a mão se ela for comprida. Espero parar. Tiro. Então assim. Eu vou cortando tocos. Por iguais. Sempre tamanhos iguais. Desde que eu pressione ela aqui. Eu vou sempre cortando. Essa é a função. Do nosso gabarito. Eu posso cortar assim também em pé. Passar em pé desse lado. Depois virar. E passar do outro lado. Para fazer encaixes. Ou seja. As funções dele. São praticamente quase limitadas. Ela vai te dar muito ganho de tempo. Muita facilidade no trabalho. No dia a dia. Pessoal. Essa aula foi um pouco grande. Porque ela precisava ser explicada com detalhes. É uma peça que requer detalhes. Como o limitador. Como a própria instalação dos sarrafos. Do Nocatex. Os próprios limites. A própria base dela de correr. Você viu que não vai mudar nada. Em relação a sua mesa. Se for um modelo comprado. Aquele modelo com as ranhuras. Um das canaletas. As ranhuras. E um modelo caseiro. Que você vai fazer na plataforma. A plataforma está na outra aula. Na aula passada. Na aula 25. Você vai lá. Você consegue assistir. Aprender como é que faz essa plataforma. Para a sua serra caseira. Para quem tem aquele modelo comprado. Vai fazer o mesmo sistema. Só que em vez das laterais. Você vai fazer. Aqueles dois sarrafos de correr embaixo. Que vão nas canaletas. Só vai mudar isso. O sistema é o mesmo. Pessoal. Se essa aula foi útil para você. Se ela te ajudou. Eu te peço. Que você nos ajude também. Que você se inscreva no canal. Deixe seu like aqui. Nesse sinal de positivo embaixo. Porque isso ajuda demais a gente. Aqui na descrição. Tem uma setinha. Embaixo do vídeo. Tem uma setinha virada para baixo. Você clica ali. Aparece a descrição do vídeo. Se você está pelo celular. Se você está no computador. Pelo notebook. Vai aparecer embaixo do vídeo automaticamente. Pelo celular. É pelaquela setinha. Você clica nele. Aparece todas as informações. E ali também tem um link. Chamado. Todas as aulas. Clique aqui. Para que você acesse todas as aulas para trás. Para que você não perca nenhuma aula. Pessoal. Estamos partindo agora para a próxima aula. Pessoal. Até a aula 27. Estamos ficando por aqui. Mais uma vez. Obrigado por estar com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho